Pra mim não tem polêmica nenhuma no tema, eu acho que a polícia tem que ter uma resposta, tem que dar uma resposta. E você acha que a galera vai chegar lá pra fazer uma operação e a moçadinha vai estar te esperando com a flor na mão? Uma bíblia debaixo do braço? Não é assim que acontece, na realidade, né? O buraco é mais embaixo. Então eu acho que o nosso governador tá de parabéns, não defendo excesso, não defendo violência, mas tem gente que não sabe conversar de outro jeito. Então eu acho que a atuação do governador, do secretário é brilhante, tem que se dar uma resposta à altura, porque se não for feito, daqui a pouco ninguém mais sai de casa. O estado de São Paulo é o estado com menores indicadores de violência, especialmente homicídio, do Brasil. É o estado mais populoso e com os menores indicativos. Isso é fruto de anos de empenho e de respostas dadas à altura. Eu apoio totalmente.